Música Bem vindos a Mágica do Prespecial No programa de hoje eu vou falar sobre a Doutora Afra E aqui eu trouxe todas as histórias que já foram publicadas do personagem Ou pelo menos em título próprio aqui no Brasil Olha só, a primeira série da Doutora Afra E a segunda que acabou de chegar também aqui em casa Essas três eu fui comprando ao longo dos últimos meses Ou dos primeiros meses desse ano Porque eu queria ler a personagem E depois estava com aquelas promoções de 40, 50% E esse aqui é um lançamento recente da Editora Panini Bem, por que eu li tudo isso? São 40 edições, a primeira série A personagem foi criada pelo Kieron Gilliam E pelo Salvador La Roca Ela apareceu pela primeira vez na revista do Darth Vader Número 3 do Kieron Gilliam mesmo O Salvador La Roca, claro, os dois Que foram os criadores E era uma personagem Bem, bem diferente Ao mesmo tempo eu bebia da fórmula de vários personagens de Star Wars Ela é uma arqueóloga Que vai em busca de várias relíquias espalhadas pela galáxia Mas ela não é heroína Ela estava na revista do Darth Vader Porque ela respondia ao próprio Darth Vader Para pegar determinados artefatos antigos E depois para buscar algumas coisas Inclusive ela descobriu que o Darth Vader queria matar o Luke Skywalker Ou queria, na verdade, cooptar o Luke Skywalker para matar o Imperador E isso colocou ela na linha de frente para ser morta pelo próprio Darth Vader Teve que forjar a própria morte Isso tudo ocorre em Darth Vader Na série Darth Vader Que durou, acho que foram 40, 50 números mais ou menos Já comentei sobre todas elas no canal Inclusive já falei sobre a personagem algumas vezes Por causa dessa mensal Que já foi toda comentada Aqui no Brasil, a Doutora Afra foi publicada nesse formato Num formato encadernado Foram três, como eu mostrei Três encadernados reunindo as edições de 1 a 40 Que vai de 2017 até 2019 Ainda três especiais E um pedacinho de uma história Três anuais e um pedacinho da Empire Ascended Que eu já comentei também Mas é um pedacinho referente à própria Doutora Afra Que acho que era inédito, não lembro de ter lido Mas a trajetória dela é muito, eu acho muito legal Pra mim, ela é a personagem, a melhor personagem de Star Wars criada Nessa era da Disney Melhor até que os personagens do filme Embora eu não desgoste dos personagens que foram apresentados Mas a Doutora Afra, enfim O que ela é? Eu fiz toda essa volta Ela é uma arqueóloga, faz essas buscas por artefatos Mas basicamente ela é uma mercenária Que ao invés de caçar humanos, caça artefatos antigos Ela é sempre acompanhada, ou pelo menos durante a saga do Darth Vader Por esses três personagens Um Hulk muito mais violento do que o Chewbacca O Chewbacca é fofinho perto desse É Cro-Tor Cro-Donator Alguma coisa Cro-Donator negro Ele é extremamente violento Mas mais do que isso Os dois droides dela É o Triple H É o Triple Zero E o BT Que é a versão R2-D2-C3PO Mais a versão malvada E eles são extremamente sádicos Eles querem matar Não pilhar nem destruir Sim, talvez destruir Mas matar está no grande objetivo de vida desses droides Inclusive eles ficam muito bravos Quando a Doutora Afra não deixa eles matarem ninguém E fazem, tentam dar um migué Para poder corromper a própria ordem da Doutora Afra Até que eles conseguem liberdade total Da programação, das leis da robótica Não, não são as leis da robótica do Asma Eles sempre matavam O lance é que eles têm que obedecer o mestre deles Até que eles não têm mais mestre Nossa, são personagens muito divertidos A Doutora Afra Ela não dá para confiar nela Ninguém pode confiar nela Ela simplesmente faz de tudo para sobreviver Seja traindo um amor Um amigo, o pai, a mãe Ou mesmo o próprio Darth Vader Não importa o quão perigoso pode ser E contra o senhor das trevas Do universo de Star Wars Se ela encontra uma brecha para sobrevivência Traindo o Darth Vader Ela vai fazer isso E, bem, enfim Ao longo dessas 40 edições A gente tem mais ou menos Três temporadas de histórias Os roteiristas, eles dividem Eu acho que dá para colocar até quatro temporadas diferentes Tem uma estrutura muito parecida com o seriado de televisão mesmo Porque os arcos, eles se fecham ao longo de dez edições, mais ou menos Essas treze, elas formam duas historinhas Dois arcos de histórias Porém, os dois arcos, eles conversam com o outro Fechando uma temporada Que poderia ter terminado Acredito que até a programação inicial teria terminado nessa edição Depois a gente continua A personagem fez sucesso A gente tem as edições 14 e 25 Mais o Doutora Afra, anual número 2 Que começa um novo ciclo de histórias Bem diferente Tanto que, assim, nesse ciclo A Doutora Afra está em busca do seu título de doutora Porque caçaram Ela não é mais doutora em arqueologia Ela nem é arqueóloga Ou, na verdade, a arqueóloga não é doutora Porque caçaram o título Como se ela tivesse forjado provas Para sua tese Forjou, mas ela forjou muito bem Ninguém ia sacar Até que o pai dela resolve Mostrar que ela é uma fraude Não porque ele tem algum apreço pela verdade Mas porque ele precisava de ajuda da filha Então, para usar a própria filha Ele revela que, talvez, as coisas que ela tenha pesquisado Nem existam E ela perde o título de doutora É bem interessante porque eles vão atrás De uma antiga seita Jedi Que busca pela imortalidade Isso aqui é muito Muito mais antigo do que a própria República Enfim, o arco se fecha E aí a gente vai para o segundo arco de histórias Que vem aqui nesse segundo encadernado O segundo ano da personagem E aqui a gente tem os dois droides Sem as amarras da programação A doutora Afra não é mais a mestre deles Na verdade, eles como sendo assassinos sádicos Violentos e praticamente imortais Em especial o Triple Zero Mas o BT também está no meio do rolo Ele virou o grande senhor do crime E que está contratando várias pessoas Inclusive a doutora Afra Para fazer as missões que ele precisa Para ele continuar sendo importante Uma outra personagem muito legal Além desse trio Que está sempre acompanhando a doutora Afra Não diria nem o trio Porque o Hulk acaba saindo logo Além desse personagem do pai dela Que aparece na primeira temporada O que eu vou chamar de primeira temporada Tem essa outra mulher aqui Que é a Magna Tovan Ela tinha um cargo super alto no Império E a gente vai vendo Como que as interações da Magna Com a doutora Afra Vão fazendo a Magna perder Cada vez mais cargo Até que ela precisa fugir do Império Para continuar sobrevivendo Aí ela entra para os rebeldes Ela precisa estar dentro De alguma hierarquia Hierarquia militar Mas funciona mais ou menos Como um grande amor da vida Da doutora Afra Embora a gente vê ela traindo a Magna A todo momento Acho que umas 3, 4 vezes pelo menos Ao longo dessas edições E a Magna Ela vai acabar debandando Para o lado dos rebeldes Aqui nessas últimas edições Então basicamente o que a gente vai ver É a doutora Afra passando a perna Em um monte de gente Para tentar sobreviver Com o Darth Vader atrás Com o Império atrás Com os rebeldes atrás Com todos os Todas as ligas De vilões E as ligas criminosas Desse mundo de Star Wars Atrás dela E ela vendendo informação Fazendo Fazendo umas gambiarras Enormes Olha só Mais um pouco Da arte A história Ela vai mudando Ela começa com o Kiran Gillen Mas depois O Simon Spugger Pega as edições A partir da edição número 20 Mais ou menos E ele vai até a número 40 Esse segundo encadernado Entre as edições 14 e 25 Também tem um arco Que aparece A Era Sindula Que ela é sequestrada Pela Pela doutora Afra E a Era Sindula É aquela personagem Uma das principais personagens Do Rebels Para quem assistiu A animação E é uma das melhores animações Do universo de Star Wars Enfim E aí quando a gente Chega no terceiro encadernado A gente vai encontrar A doutora Afra Ligada Por uma bomba De aproximação Com o Triple Zero Que é o droide Que ia matar ela De qualquer jeito Mas não pode matar Senão ele também Se explode E isso Por causa De um tipo de golpe Que estava sendo Arquitetado Por um grupo Dentro do Dentro do governo Do império Querendo matar o imperador Usando A própria doutora Afra Mas é um grupo Das mídias Eles fazem manipulação De notícias Para tanto Convencer outros mundos Que o império É a melhor coisa Do que a república Ou do que o caos total Mas eles também Não acreditam no imperador E não acreditando No imperador Eles vão manipular Qualquer informação Para conseguir o poder Bem É um rolo total A gente vê A própria doutora Afra Sendo contratada Para entrar Entre os rebeldes Para pegar uma mega arma Que poderia matar O imperador A distância E essa arma Tem um subterfúgio Também que se mostra Ao longo da história A própria personagem Que está por trás disso Né? Desse golpe de estado Ela é uma personagem Bem interessante A forma como ela é construída Enfim A revista vai terminar Com a doutora Afra Tentando Tentando sobreviver De qualquer forma Então No meio desse rolo Entre os rebeldes Entre o império Ela tem a identidade Dela sendo revelada Para o Darth Vader Ela salva o imperador Para o Darth Vader Não poder matar ela Que o Darth Vader Pensou que ela já estava morta Porque ela sabe o segredo Que ele quer matar o imperador E aí Eles tem um último arco Por isso que eu digo Que aqui Esse último Esse último encadernado Que tem as edições 26 a 40 Tem basicamente Duas temporadas Se a gente for Dividir assim Por temporada E essa última temporada É ela Novamente com o Darth Vader O Triple Zero Ele reaparece Aqui também E ela tem que Tentar sobreviver E mostrar que ela Ela vale Alguma coisa Para manter Viva E não só Aquela guerra De informação Porque ela salvou O imperador Bem bizarro Bem divertido Todas as maracutaias Que a personagem faz A história termina E deixa uma brecha Para o próximo arco Será que a Doutora Afra Vai voltar? Será que não? Eu não sabia Achei que tinha terminado Por aqui Porém O ciclo da Marvel Ela se renovou Agora em 2020 Até então A gente tinha Várias histórias Se passando Várias mensais Star Wars Darth Vader Doutora Afra E outros títulos Especiais Se passando Entre Uma Nova Esperança E o Império Contra Que se passa Em promoções Pelo menos nesse primeiro arco Ela é contratada Ou pelo menos Ela é aliciada Por uma arqueóloga Que está fazendo Sua própria tese E está pesquisando Artefatos Que ninguém acredita Que existem Então a Doutora Afra Ela ajuda Essa arqueóloga A encontrar Uma outra arqueóloga Que também pesquisava Isso E tinha perdido O título de doutora É uma amiga Colega De faculdade Da época Que a Doutora Afra Estava fazendo faculdade Elas foram Inclusive Amantes E as três Junto com uma equipe Acaba descobrindo Uma antiga cidade perdida Que teoricamente Foi destruída Por uma maldição E elas vão ter Que enfrentar As três E mais a equipe Delas Inclusive O Wookie Que é o Kassantan Negro Ele retorna E agora Os dois droids Eles não estão Até faz menção A outros personagens Da fase anterior Mas No próprio final Da fase anterior Ela se afastou Para manter Essas pessoas Que ela ama Vivas Porque se elas Estiverem juntas Provavelmente A Doutora Afra Não vai conseguir Não trair Essas pessoas Mesmo as amando Enfim E aí Esse pessoal Vai atrás Dessa cidade Atrás de alguns Artefatos Mas tem traição No meio Tem um monte De coisa Acontecendo Porém É o lado Mais arqueológico No melhor sentido Indiana Jones Claro Do que As edições anteriores Embora A todo momento A gente tem Referências A Indiana Jones E outras séries Outros filmes Quadrinhos De aventura Nesse tipo De aventura De descoberta Mas Esse arco Agora Dessa equipe Da Alissa Com a Marica E Rachel Ela é mais Ela é mais Arqueológica Por assim dizer No Fantástico Ainda No estilo Mercenário Mas ainda assim Ela acaba sendo Mais arqueológica Gostei Bem Enfim Doutora Afra É uma personagem Que eu Gostei Desde a primeira Participação dela Ela é uma personagem Clichê Ela mistura um pouco Do Han Solo Mas de um modo Ainda mais Sarcástico E completamente Impossível De se confiar Ela demonstra Isso Não confia em mim Nem ela Mesma confia Nela Então Enfim Gostei É uma personagem Bem bacana E vamos ver O que vem Pela frente Lá nos Estados Unidos Acho que está no Número 15 Até agora São as 5 primeiras Então não estamos Tão atrasados Assim E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o chapa do Para o Facebook E comentem Vocês conhecem A Doutora Afra Não conhecem Querem ver mais dela Ou não Eu quero Eu queria ver Não sei Filme Animação Qualquer coisa Seriado Com a personagem Mais do que Outros seriados Que eu estou gostando Porém Enfim Eu gostei Da personagem mesmo A gente se vê No próximo episódio Como eu disse Comenta A gente começa os comentários Compartilha o vídeo Para mais pessoas Conhecerem A Doutora Afra E Além disso Tem o link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal Tudo isso tem na Amazon Então é fácil de encontrar Também tem na loja Da Panini Também tem Em outras lojas Especializadas Pelo Brasil inteiro No arroba Presto Gaud Vocês me encontram Falando sobre filmes e séries Todos os dias Com resinhas novas E em Spotify Anchorage Tem os podcasts Que são Que eu faço Com o Rafael E outros amigos Entrevistando E comentando Sobre quadrinhos Filmes e séries É o Fortaleza Quântica Então procurem Fortaleza Quântica Nesses agregadores de áudio E a gente A gente se encontra Em qualquer uma Dessas plataformas E conversa Sobre Sobre quadrinhos Filmes, séries E afins A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E a gente se vê E aí E aí